E o nosso sábado Começou em ótima companhia Isso aí, Comunidade Caju Temos aqui também Jader, Gabriel Cantando pra gente, tem muita gente Olha só, vamos começar aqui Muito bom sábado pra você Vamos começar pelo meu lado direito Quem é você? Roger Você é da Comunidade Caju, é isso mesmo? Sim, Caju Se apresenta um pouquinho, fala mais de você aí, Roger Sou Roger, faço medicina Faz medicina Vem cá, Comunidade Caju Pra você que está aí com a gente, nos acompanhando A Comunidade Caju já está aqui Alguns sábados, alguns Felizes sábados Eu acho que é assim que a gente fala no plural Alguns programas, Feliz Sábado Eles são uma Comunidade de universitários É isso mesmo, né? Roger, você faz o que? Medicina? É isso que você falou, né? Bom, você é um cara de poucas palavras, né, Roger? Solteiro, namorando, viúvo, casado Como é que é? Solteiro Ah, disponível Passa pra próxima Agora é isso que a gente quer saber Aqui, ó Então, tem gente jovem Você aí que está na Comunidade Caju Vai lá visitar o pessoal, né? Vai que se interessa Aí te interessa Deise, você? Eu sou a Deise Faz o que? Eu sou educadora musical E... Todos vocês fazem a Universidade Juventista ou não? Pra frequentar a Comunidade de Cajuto Tem que fazer a Faculdade Juventista ou não necessariamente? Não, não Precisa ser universitário? Também não Assim, o público lá de universidade tem estudantes da USP Estudantes do Mackenzie, da PUC, Unifesp Ah, tá E, enfim São ali da região de São Paulo, do centro de São Paulo Aliás, fica no Butantan, né? Isso, no Butantan Que é ali perto Passando aí o endereço na sua tela Isso, na rua Professor Campos Almeida, número 28 Olha E fica ali no Butantan, perto da cidade universitária Mas não precisa ser universitário, não Eu já não sou, faz um tempo Mas eu gosto do esquema, do perfil E aí? A disposição, solteira, casada Não, eu sou casada Ah, não está mais a disposição Não É isso aí, passando para o próximo Você é o? Daniel Daniel Você faz o que, Daniel? Eu sou vestibulando também Ah, ainda não entrou no mercado Ah, mas vamos orar, vai entrar Se Deus quiser, pensa em fazer o que, Daniel? Eu penso em fazer letras Letras, chega um pouquinho mais próximo Isso, letras Já tá estudando bastante pra isso, então, né? Vou começar, inclusive, semana que vem Legal Lá na comunidade, você faz o que? Eu faço parte da direção do FASE E o que seria? O FASE é o nosso cursinho popular de lá Ele é gratuito, inclusive E as inscrições abrem em julho, pra quem quiser Olha, que legal E termina em agosto, então Então vocês ainda prestam serviços lá na comunidade? Aham Que legal Vários projetos E você? Tá aí disponível? Não, sou comprometido Ah, comprometido, gente Ah, legal Próximo, você não é da comunidade, né? Não sou Qual o seu nome? Gabriel Gabriel veio cantar aqui pra gente Eu sou do NASP Do NASP Você faz o que, Gabriel? Faço rádio e TV Rádio e TV Primeiro semestre de rádio e TV Fiz rádio e TV também, Gabriel Olha, ótima área Super indico Gabriel veio muito bem acompanhado, tá, gente? Esse daí, ó Nem, nem precisa Nem tem uma aliança ali na mão Vamos pular pro próximo aqui Nosso jovenzinho, Jader Sabe que eu não sou do Caju, né? Não é do Caju Mas eu vou dizer por que eu estou aqui Por que você está aqui? Porque a minha interação com o mundo universitário É muito intensa Ah, isso está muito grudado, né? Instituto de Juiz Paranaense, oito anos É mesmo? Depois o NASP Ingenio Coelho, seis anos e meio Tá na raiz, tá na veia Então eu senti saudade desse ar universitário O Jader, ele está aqui conversando Aí eu vim me integrar, entendeu? Com esses meninos aqui Ele está muito bem integrado com esse pessoal aqui, né, Jader? Eu preciso muito desse ar jovem E também não está aí na área, não, pra ninguém, né, Jader? Está muito bem casado, né? Não, não, não Manda um beijo aí pra digníssima A minha direita não está vaga Você está ocupada? Manda um beijo pra digníssima Sim Manda um beijo pra ela Dona Lúcia, um beijo pra você Ai, quanto tempo juntos já, Jader? Ele é um pra 25 anos já 25 anos? Estradinha É isso aí Lúcia, um beijo pra você também Próximo aqui do meu lado Eu sou o André André Faz o quê? Faço biologia Biologia Isso Faço biologia, trabalho com sapo e é isso aí Biologia só trabalha com sapo? Não, trabalha com tudo Ah, que legal É só meu gosto pessoal mesmo O seu gosto pessoal é sapos, tá? E você está solteiro, casado, viúvo? Solteiro Solteiro Isso aí, gente Ó, tá vendo? Comunidade também dá frutos, além de caju Verdade? Próximo Meu nome é Gustavo, boa noite Gustavo, boa noite Eu faço direito Direito E tô solteiro Ah, aí ó, essa ala aqui vocês estão vendo, né gente? Ó, foca nessa área aqui, tá? Edinho, foca nessa área aqui, ó Ok? Próximo Feliz sábado Sou o Vitor, estudante de direito Membro do caju E eu estou solteiro, Brasil Então Brasil Solteiros, mais uma vez na tela O endereço lá do caju está aqui disponível Porque, gente, juventude, comunidade jovem é isso É bom que vocês se conheçam entre jovens, adventistas ali, entendeu? Essa comunidade é muito alegre É isso que a gente quer passar pra vocês Ser um jovem adventista Não é ser um jovem assim, fechado, marrento, aquela coisa tal Que só fica ali, tradicional Não, não é nada disso É ter alegria no coração, tá bom? Fechou? Nossos músicos Sidão Tudo bem com você? Tudo bom, Ana? Feliz sábado Feliz sábado Veio tocar pra gente aí hoje mais uma vez Pois é, graças a Deus É isso aí Muito obrigada pela sua presença aqui hoje Obrigado, eu te agradeço Marquinhos Tudo bem com você? Graças a Deus Muito bom ter você aqui Vou mandar um feliz sábado pra todo mundo que tá aqui também Feliz sábado Vamos louvar a Deus? Vamos lá? Gabriel e Jader O que vocês vão puxar aí pra gente? Vamos começar cantando Toque em Minhas Mãos Toque em Minhas Mãos Você aí de casa deve saber Se não sabe, tá passando a letra aí pra você acompanhar junto conosco, ok? O som de uma voz comparado ao trovão Um mundo na palma da mão Um grande areia comparado ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Sou pecador Sou pecador Tu é salvador Aceita o meu humilde louvor Levanto as mãos Levanto as mãos Toque em minhas mãos Toque em minhas mãos Toque em minhas mãos Agora vamos para a próxima música Vazo Novo Eu quero ser Senhor amado Senhor amado Com um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo Faz-te o querer Senhor amado És oleiro E eu E eu Esse vaso Quebra minha vida E faz-a de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso 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 Amém É isso aí E agora a gente vai direto Para a historinha Da Tia Cecela E hoje temos mais uma história Para a galerinha E não só para a galerinha Mas para os adultos também Que muitos gostam de ouvir Essa história E é um momento muito gostoso Quem não gosta de história Não é verdade? Eu também amo história E gosto muito De contar histórias E hoje A história Vem falando Sobre as palavras Na parede Hum Você já ouviu Alguma coisa Sobre isso? Bem Presta atenção então O rei Belsazar Era um rei Muito poderoso Muito rico E ele Estava morando Em Babilônia Ah Só que o reino dele Era muito distante Do reino Do povo de Deus É É isso mesmo E tem uma coisa Esse rei aqui Belsazar Não amava a Deus Nem o povo Que vivia com ele ali Amava a Deus Que pena, né? Certa vez Sabe o que aconteceu? Eles foram Até onde O povo de Deus Estava Tiraram Todos os utensílios Que existiam No templo Os utensílios De ouro De prata Tudo Que era muito Precioso Não pelo valor Da coisa De ouro Mas sim Pelo valor Que tinha o sentido Por estar dentro Do templo Isso sim Era valioso E eles levaram Tudo Para a Babilônia Inclusive Levaram também Algumas pessoas Do povo de Deus Para a Babilônia E no meio deles Sabe quem estava? Ah Estava um homem Que você conhece Daniel Ah Daniel estava também Junto desse povo Que foi levado Para a Babilônia Certa vez O rei Belsazar Deu uma festa Convidou Todos os Todas as autoridades Os governadores Todos estavam Bem coloridos Com roupas Bem fantasiadas Porque era uma festa Muito especial Feita pelo rei Belsazar Hum E sabe o que eles Estavam fazendo? Bebendo Nos copos De ouro Do templo Que tinham sido Tirados Do templo Ah Mas alguma coisa Aconteceu E eu quero Mostrar para você Algo muito Impressionante Que aconteceu Naquela festa Que fez o rei Tremer Você já tremeu Alguma vez Com alguma coisa? Eu já tremi Várias vezes Com muitas coisas Mas inclusive Com essa história Também já tremi Uma vez Quando ouvi Essa história Sabia? Porque eu ficava Pensando Como que pode Uma coisa dessa? Mas o rei Tremeu Quando ele Viu Algo muito Interessante Sendo escrito Na parede Mas como assim Sendo escrito Na parede? Por quem? Uma mão Diferente Apareceu Na parede E começou E começou a escrever Escreveu 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 E todo mundo Parou para ver O que estava acontecendo Todos os convidados Pararam para ver Aquela mão Que escrevia Na parede O rei tremia Tremia Ai O que é isso? Eu estou tremendo De medo O que está acontecendo? Sabe o que aquela mão Escreveu na parede? Olha aqui Ela escreveu o seguinte Mene Vamos ao que Aqui Mene Mene Tekel E Parzim O que é isso? O rei ficou assim Eu não estou entendendo Nada Não estou entendendo Essas palavras Que estão escritas Na parede E alguém falou assim Eu sei quem pode Te ajudar Daniel E foram correndo Buscar Daniel Para que decifrasse As palavras Na parede Quando Daniel Viu aquelas palavras Na parede Você lembra as palavras? Vamos lá Relembrando Mene Mene Tekel E Parzim Daniel falou assim Deus me deu A oportunidade De falar com o Senhor Agora Através dessas palavras Porque Daniel Era um homem Que amava Deus E Deus amava Daniel E Deus deu O poder Para Daniel Decifrar Aquelas palavras E ele falou Para o rei Rei Belsazar Essas palavras Querem dizer o seguinte O Senhor Tem adorado Ídolos De pedra De metal De madeira Mas só existe Um Deus Que é realmente Verdadeiro E esse Deus É o Deus Que eu adoro Que é o Deus Que está lá no céu E outra mensagem Que Deus mandou Avisar Através dessas palavras Que a partir de hoje O Senhor Não será mais O rei Aham E sabe o que aconteceu? Deus é tão certo E tão justo Que naquela noite Eles foram atacados Pelo exército inimigo E o rei Belsazar Deixou de ser o rei Daquele lugar Deus fala certo Poucas palavras Mas Deus manda mensagem Para os seus servos E que bom Que a gente teve Um Daniel Nesse Nesse período Que pode trazer Mensagens assim Fantásticas Profecias Maravilhosas Para que eu E você também Aprendam Sabia? Deus cuida De cada um de nós E uma coisa Que a gente pode aprender Nessa história Deus é o único Deus verdadeiro Não devemos adorar Ídolos Imagens Nem de madeira Nem de metal Nem na parede Porque só existe Um Deus de verdade E esse Deus Está lá no céu E que prometeu Um dia voltar Para nos buscar Que Deus te abençoe Te dê um sábado Muito feliz E te encontro No próximo programa Tchau, tchau Muito obrigada Tia Cecel Mais uma vez Pelas suas lindas Historinhas Que levam a gente A imaginar Bom, agora eu gostaria De mostrar algumas fotos Da comunidade de vocês É, a gente tem fotos aí Que vocês aprontaram algumas Eu quero que vocês Me falem um pouquinho Que foto é essa, gente? Vocês fazem Trabalhos voluntários também, né? Quem pode me falar um pouquinho aí? Que foto é essa? O que vocês estão aprontando aí Com as crianças? Olha aí É, um dos nossos maiores focos No Caju É o discipulado E o voluntariado E esse lugar é uma pastoral Na comunidade de São Remo É uma comunidade Que fica nos arredores Da cidade universitária E ano passado A gente ia lá Uma vez por mês Para ajudar Na pesagem das crianças Que vão receber leite E outros alimentos E brincava com elas E a gente passa o dia todo lá Tem outras fotos Em que a gente pinta o rosto delas A gente leva um disco de vinil Aquele loiro ali no meio Ele é um estudante europeu Amigo de uma cajuense Que foi conhecer o Caju Achou super legal Que legal E só em torno de quantas pessoas Lá na comunidade, Caju? Umas Por sábado Geralmente tem em torno De 30, 40 pessoas Ah, vai aumentando então Cada sábado Tem um tanto Varia de um sábado para o outro Tem temas que enchem mais do que o outro Depende muito do tema Legal Essa reforma que a gente fez no Caju A gente juntou os cajuenses E fez a reforma na mão mesmo Que legal Onde que vocês se reúnem? Não é uma igreja, né? Era uma farmácia Sério? Como assim? Farmácia? E aí a gente se reúne no espaço Que era a farmácia propriamente dita Aí atrás tem cozinha Tem outros cômodos da casa Que a gente usa também Aí tem o cajueiro Que tem pintado na parede Que legal Já era bonito Agora ficou mais lindo ainda Todo colorido Legal O cajueiro por quê? Vocês já explicaram Aqui Mas eu queria que Você que está aí assistindo Pela primeira vez O Feliz Sábado Chegou agora Não acompanhou os outros programas A Caju é uma sigla Para a Comunidade de Ventistas De Jovens Universitários E Na realidade O primeiro vê o nome E aí tem uma história Relacionada ao próprio cajueiro Que quando o cajueiro Vai dar fruto Na realidade O ramo ele desce O fruto ele Cai Muito próximo ao chão E meio que automaticamente Já dá vida A oportunidade Para uma nova árvore Crescer Então é uma oportunidade Que a gente tem A gente até gostou Desse símbolo no caju De sempre que alguém Vai lá A pessoa nunca saia Mas sempre fique Ou expanda o caju A mentalidade do caju E esse objetivo De frutificar É realmente Um foco do caju Tanto que nesses Seis, sete anos de caju Já tem alguns outros Cajus abertos Pelo Brasil afora Legal Como assim Aberto os outros cajus Se as pessoas vão No caju Se interessam E querem fazer algo parecido Na cidade delas Fazem outras comunidades Elas vão e fazem A gente dá toda a assistência E eles E como o caju Também ele é Um foco universitário Normalmente quando acaba O período de 4, 5 anos É natural as pessoas Saírem Novas pessoas entrarem Só que essas pessoas Que saem Elas não saem sem o caju Então elas saem Expandindo o caju Então o caju Ele tende a crescer Como uma célula Denise estava Deise estava me contando Aqui nos bastidores Que teve já Um outro fruto Muito interessante Foi um testemunho Muito interessante Conta pra gente um pouquinho Todo mundo chega lá E pergunta Quantos vocês batizaram Mas eu acho que o caju Pra além dos batismos Não que não seja importante É também Mas eu acho que Ele Ele responde A uma fase Que o universitário passa De Eu não sei assim Eu vejo Por mim assim Que a gente passa Por uma fase Em que a gente Começa a questionar Muitas coisas E fica inquieto Com um monte de coisas E às vezes Você se sente Meio perdido Quem sou eu No cristianismo E o caju Ele acolhe bem Essas pessoas Então acho que Pra além dos batismos Acho que Vale ver quantos Tem se mantido Na igreja Por conta do caju Então Numa das nossas reuniões Na despedida Do fundador Do Rodolfo Isso me marcou muito Acho que eu me identifiquei Na verdade Com o que eu falo dele Ele falou assim Olha Eu já não acreditava Em mais nada E depois que eu conheci O caju Hoje eu posso dizer O caju salvou A minha fé Assim Enfim É isso no fim O que é o caju Que legal Caju dando frutos Muito legal Bom Com esse pensamento Vamos para mais uma música Pra gente encerrar Aqui o nosso bate-papo Curtinho Ai que pena Mas se você Quer saber mais Sobre essa comunidade Vai lá Chega lá Tem site Tem Facebook Tem A gente tem uma página No Facebook É só colocar Facebook.com.br Caju no Face E a gente Tem um site Que está em reforma E a gente está preparando Vários conteúdos E textos Mas colocar lá no Facebook Dá pra achar vocês Já tem tudo lá Fotos Toda semana a gente lança lá Qual vai ser o tema De discussão do sábado Já avisa qual vai ser O almoço também Se quiser ajudar E se não puder ajudar E quiser comer Vai do mesmo jeito Vai do mesmo jeito Vai ser muito bem acolhido Com certeza E se quiser ficar com a gente O sábado inteiro E sair com a gente de noite É muito bem vinda Muito bom É isso aí Vamos lá Canta pra gente Gabriel Eu entrego a Jesus Meus caprichos pessoais Eu entrego a Jesus Eu entrego a Jesus A impureza do meu ser Quero mais do seu amor Quero viver em paz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Explodindo de vontade De estar com o meu Jesus Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã Amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Eu entrego a Jesus Toda mágoa que houver Para que eu possa perdoar Meu semelhante Eu entrego a Jesus Preconceitos que formei Quero um novo coração Quero viver feliz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Vou crescendo em graça Movido pela fé Explodindo de vontade De estar com o meu Jesus Pois já é tarde Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Senhor Explodindo de vontade De estar com o meu Jesus Explodindo de vontade Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho da face do meu Senhor Amém Bom, vamos orar agora para a gente entregar o nosso sábado ao Senhor Meninos, já aderimos Vamos dar as mãos Oremos Bondoso Deus, te agradecemos mais uma vez Porque o Senhor nos deu uma semana repleta de atividades E porque agora o Senhor também nos deu a oportunidade de começarmos um sábado na Tua companhia Que o Senhor esteja presente, que o Senhor nos abençoe E que o Senhor também nos deu uma nova semana, novinha Que nós possamos escrever uma história linda ao Teu lado Em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados Que Te pedimos a Tua presença em nosso meio Amém Feliz sábado para você Feliz sábado para vocês Feliz sábado para você